Mais de 252 mil novos contratos vão ser financiados pelo FIES. Engenharia, Direito e Enfermagem foram os cursos mais procurados. O FIES, Programa de Financiamento da Educação Superior em Universidades Particulares, realizou mais de 252 mil novos contratos durante o primeiro semestre de 2015. O balanço divulgado nesta segunda-feira mostrou ainda que cerca de 500 mil estudantes solicitaram o financiamento. Entre os cursos mais procurados pelos estudantes estão o de Engenharia, 46.981 inscrições de novos pedidos, Direito, 42.717 inscrições e Enfermagem, 16.770. No total, as inscrições de novos contratos, 252.442, representam R$ 2,5 bilhões em financiamentos. Os estudantes que já têm o FIES e que precisam renovar os contratos, devem fazer o aditamento pela internet até o dia 29 de maio. Até o momento, mais de 148 mil contratos do FIES não foram renovados. Atualmente, o Brasil tem 7,3 milhões de alunos matriculados no ensino superior, o que representa cerca de 20% da população entre 18 e 24 anos. A meta do Plano Nacional de Educação é aumentar esse índice para 33% em 2024. No primeiro semestre de 2015, foram destinadas 205 mil vagas em instituições públicas de ensino superior pelo SISU, 213 mil bolsas em instituições privadas pelo ProUni, além de financiamentos pelo FIES. Dá para comemorar o fato de que todo o recurso orçamentário foi alocado. Dá para comemorar também o fato de que melhorou a qualidade de cursos contemplados. E podemos dizer que com quase 50 mil que vão fazer engenharia com um número aproximado de pessoas nas carreiras de saúde, duas das principais prioridades da sociedade brasileira vão ser atendidas. Durante a coletiva, o ministro da Educação, Renato Giannini, também disse que não foi notificado sobre a decisão da Justiça Federal do Mato Grosso de prorrogar o prazo de novas inscrições no FIES. De acordo com o ministro, o governo vai recorrer da decisão.